Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Afastada a cobertura de seguro a motorista embriagado envolvido em acidente com morte. Na reportagem especial vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, que está completando 27 anos em vigor. Você vai saber o que melhorou nas relações de consumo e o que ainda precisa ser aprimorado por parte dos fornecedores de bens e produtos. E ainda a família receberá indenização por morte acidental de segurado após cirurgia bariátrica. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa falando de uma combinação que não dá certo. É crime, mas infelizmente ainda vemos com frequência por aí. Álcool e volante. Em um caso julgado aqui pela terceira turma, os ministros analisaram o pedido da família de um motociclista que morreu depois de ser atingido por um motorista embriagado. Eles procuraram a justiça para pedir a condenação solidária da seguradora do veículo envolvido no acidente. Veja qual foi o entendimento dos ministros. O entendimento confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que considerou legal a exclusão de cobertura do seguro ao motorista. Isso porque dirigir sob efeito de álcool é um dos motivos que pode tirar a responsabilidade da seguradora de pagar a pólice. No caso julgado, o motorista embriagado avançou o sinal vermelho, invadiu a contramão e atingiu o motociclista que faleceu no hospital. A família da vítima moveu a ação de indenização e buscou também condenação solidária da seguradora, alegando que a cobertura para terceiros não poderia ser excluída, pois é regida pelas regras da responsabilidade civil. No voto que foi acompanhado pela maioria do colegiado, a ministra Nancy Andrigue destacou que as seguradoras devem garantir o pagamento a terceiros por danos causados pelo segurado, de acordo com o Código Civil de 2002. Mas, ressaltou que a interpretação deve considerar o artigo 768 do mesmo Código, que diz que o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco de acidente, como é o caso da embriaguez ao volante. O agravo intencional é aquela questão que eu sei que não é, é quase que uma culpa consciente. Eu sei que eu não posso fazer, então eu vou e faço. Então, por exemplo, o embriaguez é um exemplo típico disso. Eu sei que eu não posso beber, eu vou dirigindo, lógico, dirijo, efetivamente, eu estou agravando o risco. Por que a gente coloca que agrava o risco, é um agravo intencional? Porque eu sei que o veículo estando simplesmente na rua, ele pode colidir. Pode acontecer fatos, pode uma criança entrar na frente do carro, um sinal fechado de repente, pode acontecer. Só que a partir do momento que você agrava esse risco, eu efetivamente estou tendo um dos pontos de que o seguro não é pago. Agora vamos falar sobre dívida? É que um homem procurou a justiça para limitar o desconto em conta corrente de um empréstimo, feito com o banco. Mas, para o Superior Tribunal de Justiça, como o empréstimo foi feito de forma espontânea e não é descontado na conta salário, não é possível arbitrar um limite para as prestações. A quarta turma do STJ chegou ao entendimento ao julgar recurso que teve origem em uma ação proposta por cliente do Banco do Brasil. O cliente é um militar aposentado e tinha uma dívida de aproximadamente R$ 114 mil em juros do cheque especial. Ele procurou o banco para renegociar o débito e acertou que pagaria o montante em 85 parcelas de um pouco mais de R$ 2.500 por mês. Mas, como os descontos chegavam a 50% do salário, ele entrou com uma ação para reduzir o valor das parcelas. E a Justiça Paulista limitou o desconto em conta corrente a 30% do salário. O homem recorreu ao STJ para reduzir ainda mais o valor da prestação. Porém, o débito das parcelas foi feito em conta corrente e não em conta salário. O ministro relator do caso, Luiz Felipe Salomão, destacou que a adesão ao contrato de conta corrente foi espontânea e que os descontos das parcelas, juntamente com prestações de outros empréstimos realizados pelo homem, foram firmados em contrato e ocorrem após o recebimento do salário, o que não caracteriza consignação em folha de pagamento. Por isso, o ministro ressaltou que não cabe à Justiça limitar os descontos de maneira arbitrária, uma vez que o contrato foi feito de forma espontânea com o banco. Uma concessionária reteve o veículo de uma cliente como forma de exigir o pagamento dos serviços realizados. Mas para os ministros da terceira turma aqui do STJ, a recusa em devolver o bem pode justificar até mesmo uma ação de reintegração de posse. É mais comum do que se pensa. O credor retém um objeto ou bem até que o devedor pague o que deve. Mas, de acordo com o Código Civil, a retenção de bens como forma de garantia de pagamento não é permitida. A prestação de serviço é regida pelo Código Civil e, em alguns casos, pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesses dois diplomas não existe a previsão de que o prestador de serviço, em havendo falta de pagamento pelo tomador de serviço, ele venha a reter ou ele venha a poder reter o bem consertado pela falta de pagamento. O Código Civil só tem uma hipótese em que ele previu que é a retenção das bagagens ou dos bens pessoais de quem está hospedado em um hotel e não pagou a diária. É a única previsão legal que nós temos. No Espírito Santo, uma concessionária manteve um carro retido até que a proprietária pagasse pelos serviços realizados. De acordo com o processo, a dívida não foi quitada por causa de uma divergência. Enquanto a dona do carro alegava que o serviço estava incluso na cobertura da garantia, a concessionária concluiu que o defeito ocorreu pelo uso de combustível de baixa qualidade e, por isso, cobrou pelos serviços prestados. A briga foi parar na Justiça. Em primeira instância, a retenção do carro foi reconhecida pelo juiz como legítima, já que o serviço prestado não foi quitado. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça Estadual, que reconheceu a reintegração de posse. A concessionária recorreu ao STJ. Na terceira turma, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, manteve a decisão de segunda instância. Ele explicou que a concessionária não poderia exercer o direito de retenção sob a alegação de ter realizado benfeitoria no veículo. Se a concessionária quer se precaver quanto falta de pagamento, ela tem que buscar outras garantias que os meios de pagamento oferecem. É o caso de um dia exigir um eventual aval, exigir um cheque, um pagamento antecipado. Agora, ficar com a retenção do veículo para si até que haja o pagamento é uma cláusula abusiva e ela não é admitida no nosso sistema jurídico. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre doenças raras. No programa STJ Cidadão, você vai ouvir histórias de pessoas que sofrem com esse tipo de doença. Vai saber também da dificuldade no tratamento, diagnóstico e o que diz a lei sobre esse tema. Em alguns casos, o judiciário acaba sendo acionado para poder ajudar. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre maioridade penal. Ele vai explicar o que diz a lei sobre esse tema e também quais são as possíveis mudanças que estão em discussão no momento sobre esse assunto. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e, na volta, vamos falar sobre os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. A conscientização sobre os direitos nas relações de consumo e o acesso à justiça são alguns dos avanços conquistados com o Código de Defesa do Consumidor, que completa este mês 27 anos de criação. Mas, apesar de ser uma das legislações mais completas sobre o tema no mundo, será que podemos dizer que as empresas estão afinadas com a comunicação na oferta de produtos e serviços? E o atendimento ao consumidor, que está cada vez mais consciente dos seus direitos, está satisfatório? Aqui no estúdio eu recebo a advogada Ildecer Amorim, que é conselheira da OABDF e vai responder algumas dúvidas sobre o assunto, recebidas por meio das redes sociais do STJ. Ildecer, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço. Olha, antes da gente bater o nosso papo, responder as dúvidas dos internautas e também dos telespectadores, eu convido você e a você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Vamos ver? Você entra no supermercado e pega um pacote de pão de forma. Olha a embalagem em busca do percentual de gordura do produto, mas não encontra nada. Tenta então verificar se o pão está dentro do prazo de validade, só que essa informação também não está evidente. Nos anos 80, o prazo de validade e a tabela nutricional eram raridade nas embalagens dos produtos. A mudança só começou a partir de 1990, quando foi sancionado o Código de Defesa do Consumidor, lei que determinou que as empresas fornecessem informações claras, além do prazo de validade, a origem, a quantidade, a qualidade e as composições sobre os produtos. Foi um avanço para a época e, passados 27 anos, ainda é considerada uma das leis de consumo mais completas do mundo. No Brasil, o CDC mudou a resolução de conflitos de consumo e a aplicação de penalidades administrativas às empresas que violam as normas de proteção ao consumidor. Essa proteção não é só repressiva, é uma proteção que passa por um caráter informativo. A partir disso, fornecedores e consumidores têm um nível maior de informação, o que gera, em um primeiro momento, o próprio empoderamento do consumidor para que ele tenha mais informações e passe a não cair naquelas ciladas de consumo. O Código fortaleceu e consolidou a atividade dos órgãos de proteção ao consumidor pelo país. É o caso dos PROCONs. Lúbia Ribeiro já procurou o PROCON três vezes e, por causa da ajuda e interferência do órgão, ela ganhou todas as causas. Você desistiu da compra de um imóvel e o PROCON teve que entrar em ação mais uma vez porque teve um problema com a construtora. Eu tinha comprado um imóvel fora aqui do DF e tentei. Na época, eu não consegui financiar e ia desistir da compra. Passei isso para a construtora, mas eu já não consegui negociar com a construtora e receber aquilo que eu já tinha pago e fazer uma desistência amigável. Eu tive que ir para o PROCON novamente, fui, avisei que ia, fui da mesma forma e lá eles me orientaram. Levou alguns meses para resolver e aí o PROCON conseguiu, para mim, o melhor acordo possível foi feito com o PROCON. Lúbia faz parte dos mais de 2 milhões de consumidores que foram atendidos nos PROCONs espalhados pelo Brasil em 2016. Cobrança indevida e abusiva, produto com defeito, serviços não oferecidos e o não cumprimento ou rescisão contratual foram os principais motivos de reclamações só no primeiro semestre deste ano. A gente tenta essa relação amistosa entre fornecedor e consumidor. Mas a gente sempre orienta que, para que o consumidor busque o poder judiciário, ele não precisa necessariamente passar pelo PROCON. O PROCON é apenas mais um meio de solução de conflitos. Com base no Código de Defesa do Consumidor, os ministros do Superior Tribunal de Justiça estabeleceram a tese de que informação defeituosa aciona a responsabilidade civil e abre espaço para indenizações. Além disso, a jurisprudência da Corte considera que o CDC não se aplica aos contratos de locação e não exclui o consumidor dos efeitos do processo de recuperação judicial. As decisões são feitas no sentido de se restabelecer a segurança jurídica, mas, sobretudo, no sentido de distribuir a melhor justiça. Então, as partes que se sentem prejudicadas buscam o judiciário. E o Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da lei federal, tem demonstrado a sua sensibilidade com rapidez e efetividade, no sentido de seus precedentes, firmando jurisprudência, seja no campo do direito privado, seja no campo do direito público, sempre buscando o restabelecimento da verdade no sentido da melhor interpretação da lei. Pois é, algumas decisões do STJ estão no dia a dia do consumidor. Uma delas é a retirada do nome do consumidor cinco dias após o pagamento da dívida. O CDC tem avançado? Sim, o CDC tem avançado, mas ainda precisa avançar um pouco. Não com relação à própria lei, porque a lei, conforme foi dito, é uma das melhores do mundo, inclusive copiada pelo mundo inteiro a nossa lei. Com essas mudanças, na própria sociedade, a lei vai se adequando a essas mudanças. Mas ainda temos muito o que conquistar. Olha, nós recebemos várias questões aí e alguns problemas com relação a essas relações de consumo. Vamos ver a primeira pergunta que selecionamos. Foi da Esther Santos, ela mandou pelo Facebook e ela quer saber o seguinte e explica também a situação. Quando assinamos o destrato do imóvel e a construtora atrasa a parcela do valor que tem a devolver ao cliente, cabe multa? Ela faz mais duas perguntas. Configura a quebra de contrato? Isso dá o direito do consumidor pedir na justiça as parcelas de uma só vez? Depende, Esther. Vai depender do que tem nesse destrato. Porque o que é o destrato? O destrato é um novo contrato. Então, as bases do destrato são as bases do contrato anterior. Mas para que haja esse pagamento antecipado de todas as parcelas ante a inadimplência, é necessário que esteja no destrato. É necessário que conste uma cláusula dizendo que a inadimplência de qualquer das parcelas gera a cobrança antecipada da dívida. Sem estar no destrato, não é possível fazer. Por isso é que é importante olhar todas essas cláusulas. Olhar o contrato e olhar o destrato. Porque mesmo sendo um destrato, podem ter cláusulas nulas. Exatamente. Então, é necessário que o consumidor esteja atento. E aí, Esther, nós não temos bases maiores para lhe falar, porque vai depender do que está no destrato. Leia o destrato, veja se tem alguma cláusula com relação a isso. Se tiver, pode sim entrar com uma ação judicial cobrando a quitação total. Temos mais perguntas. Vamos ver a segunda? É da Márcia Magnus. Fiz uma compra pela internet e ela foi extraviada pelos correios. Como fica a minha situação nesse caso? Quais os meus direitos? Todos, Márcia. Todos. O primeiro passo é entrar em contato com a empresa, informando o atraso e também notificar os correios. A responsabilidade é solidária. Ambos vão responder. A empresa tem 30 dias. Se nos 30 dias a empresa não resolveu, então você já pode acionar a justiça pedindo se você pagou a quitação, a devolução desse dinheiro, acrescidos de juros. Se foi algo que lhe causou outro dano, um dano material, um dano moral, você entre na justiça e peça o ressarcimento de todos os prejuízos que você possa ter tido pelo atraso e pelo extravio desse produto. O PROCON, nesse caso, pode contactar os correios e atraso disso também? Sim. Os órgãos de defesa do consumidor, eles podem atuar em todas as áreas. A diferença é que eles não podem condenar esses fornecedores a pagarem indenizações. Mas eles podem, sim, entrar para que o produto seja entregue e ela possa, então, mesmo recebendo o produto, se houver prejuízo, acionar a justiça. Ótimo. Vamos para mais uma pergunta? É do Vander Lemos, mandou pelo Facebook. Comprei um imóvel na planta recentemente e a previsão de entrega é para o final de 2018. Enquanto isso, terei que pagar uma taxa para a Caixa Econômica chamada encargo de obra. Essa cobrança é legal? Caso bem complicado aí, né? Se é encargo de obra, o valor de obra, também chamado valor de obra, o pagamento só pode ocorrer enquanto existir a obra. Se a obra foi paralisada por algum motivo, que seja um mês, dois meses, um ano, também o consumidor deve paralisar o pagamento dessa taxa. E ela só vale até a entrega. A entrega que está no contrato, se houve o atraso na entrega, também o consumidor não paga mais. Se o contrato é para entregar no final de 2018 e no final de 2018 não houve a entrega da chave, o consumidor está isento do pagamento dessa taxa a partir daí. Então, só são os dois momentos que a jurisprudência hoje aceita que não pague essa taxa. Se houver paralisação da obra e se a chave não for entregue na data que estiver no contrato, se houver atraso na entrega da obra. Nesses dois casos, a cobrança é ilegal e o consumidor deve estar atento, visitar a obra, saber se ela realmente está em andamento, porque caso haja paralisação, ele deve informar a construtora para que pare a cobrança dessa taxa. Vamos ver nossa última pergunta que selecionamos, é do Kleber Soares, lá de Planaltina, aqui do Distrito Federal. Paguei a mensalidade da faculdade, mas fiquei recebendo cobranças, mesmo após provar o pagamento da mensalidade. Isso gerou uma queda do meu score Serasa. Cabe dano aos morais materiais? Olha, com certeza. É um desrespeito. Quando o consumidor apresenta que não tem o débito que está quitado, aí há má fé. Aí a instituição está agindo de má fé, ela vai devolver o dobro do que ela cobrou. Está no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é em dobro, porque a má fé está caracterizada. E o consumidor foi desrespeitado. Então, ele tem direito, sim, à indenização pelo dano moral, desde que, claro, ele demonstre e prove essas alegações, de que ele mostrou e comprovou que não estava inadimplente. É isso. E, Delce, muito obrigado mais uma vez. Muito bom recebê-lo aqui, tirando as dúvidas dos consumidores, dos internautas e telespectadores. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E, olha, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre uma decisão envolvendo o pagamento de pensão alimentícia. Com certeza, aí eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias, com uma decisão que estipulou um valor fixo de pensão alimentícia para garantir que alimentado receba regularmente a mesma quantia. É que o pai, que está desempregado, tem outro tipo de renda. Entenda o caso. Tudo começou com uma ação para reduzir o valor da pensão, estipulada em 3 mil reais. Como o alimentante ficou sem emprego, mas tinha uma renda por fora, o Tribunal de Justiça do Paraná aceitou o pedido e determinou que o pagamento do benefício fosse de 30% dos rendimentos que ficassem comprovados ao longo do processo. Mas aqui no STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino entendeu que a decisão da Justiça Paranaense foi prejudicial para quem recebe os alimentos. Para o ministro, definir o valor de pensão com base em porcentagem deve ser evitado por não atender aos princípios da efetividade e da celeridade do processo. Por isso, os ministros da terceira turma fixaram um valor provisório de dois salários mínimos com possibilidade de revisão pelas instâncias de origem. Essa advogada explica que se mesmo com a redução do valor do benefício, o alimentante não conseguir pagar a pensão em dia, outras formas de cobrar o benefício podem ser utilizadas, como por exemplo, a expropriação de bens. Desde de bens móveis, bens imóveis, constrição de qualquer valor que tiver em conta bancária, é feito penhora online, enfim, é feito todo tipo de procedimento dentro da execução para se lograr o êxito em prestar esse alimento. O Citibank, a Citibank Corretora de Seguros e a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada deverão indenizar os pais de um segurado, ex-empregado do banco, que morreu após cirurgia bariátrica. A decisão é da terceira turma do STJ. De acordo com a família, o homem morreu em 2008 de forma acidental, em decorrência da falência múltipla de órgãos e de choque séptico ocorridos no pós-operatório. Os pais deram entrada nos procedimentos para receber o valor da pólice do seguro e também a devolução das parcelas descontadas após a morte do filho, mas tiveram o pedido negado. A seguradora alegou omissão da informação da doença pré-existente que teria causado a morte e, por isso, o segurado teria perdido o direito à cobertura. Os pais, então, acionaram a justiça. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento da indenização do seguro no valor de R$ 100 mil com correção monetária. A seguradora recorreu e o caso veio para o STJ, onde o ministro Vilas Boas Cueva entendeu que a enfermidade manifestada no segurado decorreu de uma infecção por causa de um trauma, ou seja, evento externo. Por isso, o ministro reconheceu o direito à indenização securitária, já que a enfermidade pré-existente, obesidade em grau 3, em nada colaborou para a morte do segurado. O Superior Tribunal da Justiça manteve a prisão do policial militar denunciado por participar da chacina de Costa Barros, no Rio de Janeiro. O policial está preso desde 2015 por suposta prática de homicídios, fraude processual e porte de arma. No recurso ao STJ, a defesa alega excesso de prazo, já que o policial está preso há mais de um ano sem conclusão de diligências. O ministro Nef Cordeiro, no entanto, não reconheceu nesse caso nenhuma ilegalidade evidente para justificar o pedido da defesa. Um homem que havia sido preso por não pagar alimentos no valor de aproximadamente R$ 64 mil à ex-mulher, teve o pedido de eliminar aceito pelo STJ. Ele alegou que a ex-mulher tem boa saúde, possui mesmo o grau de instrução que ele e situação financeira que permite estabilidade sem necessitar da pensão. O ministro relator Luiz Felipe Salomão observou que, nesse caso, a prisão não era necessária, pois o homem comprovou todas as alegações, entre elas as várias tentativas de acordo com a ex-mulher. Com isso, o ministro concedeu a eliminar, mas determinou que o homem comprovasse o pagamento das três últimas parcelas da pensão sob pena de revogação da ordem. E a Corte Especial do STJ decidiu que pessoa citada e informações prestadas por meio de delação premiada não tem legitimidade para impugnar a existência, a validade ou a eficácia do acordo. Para a ministra Nancy Andrigue, o acordo é uma forma de obter elementos informativos para a investigação, sendo apenas um recurso para a formação da convicção da acusação e não elemento de prova. De acordo com Nancy Andrigue, como a colaboração premiada é um negócio jurídico processual com eficácia restrita ao colaborador e à acusação, o agravante não tem interesse nem legitimidade para questionar a validade. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto